A meta 3 do PNE é um dos temas mais importantes do direito à educação, o acesso ao ensino médio. A proposta é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população entre 15 e 17 anos. Além disso, o governo pretende levar a taxa de matrículas no ensino médio para 85% até 2024. Dados do Censo da Educação Básica revelam que dos 41 milhões de alunos matriculados nas redes públicas estaduais e municipais, apenas 7 milhões estão no ensino médio, ou seja, 17%. Por isso, é importante que os entes criem e aprovem seus planos de educação locais até o dia 24 de junho. Os projetos estaduais e municipais devem estar alinhados ao Plano Nacional, sempre em busca de uma educação de qualidade. Legenda Adriana Zanotto